Então pessoal, olá pessoal, vamos seguindo o nosso mundo aqui E perdi ele Pelo menos tem ainda um cogumelo pra pegar aqui Se não me engano ali era pra ter uma entrada secreta, só que eu não me lembro se era nessa ou é na versão dos mundos das letras Que diferente do Mario normal, existe mundo após o primeiro castelo, só que ele Só que ali eles não usam a estrelinha pra identificar, mas sim Ah, agora sim O cogumelo venenoso Opa Se não me engano aqui Aqui é ótimo pra colocar alguma coisa Secreto Então vamos pular esses gumbas e passar de fase Então é isso pessoal, nos vemos Passamos a fase 2, 1 e nos vemos no próximo vídeo Até mais Tchau Tchau Tchau